Boa tarde, nós estamos aqui na cidade de Aparecida do Rio Negro Eu fui convidado aqui pelos habitantes aqui, umas pessoas aqui Já é a segunda vez que eu venho nessa cidade Pra mostrar a coisa aqui, obra abandonada E dessa vez eu tô vindo aqui, ó Pra mostrar o esgoto a céu aberto Tá aí, o pessoal fizeram até um pano aqui, desespero colocado aqui, ó Cuidado, esgoto a céu aberto Perigo dengue Aqui tá, gente já pegou dengue Aqui tem cobra, tem jacaré Tem bem muita coisa aqui no esgoto a céu aberto Bem na entrada da cidade, cartão postal Quando as pessoas entram dentro dessa cidade De cara já dá uma catinha nesse esgoto aqui Vem cá, cinegrafista, vamos mostrar aqui E eu acredito que esse prefeito daqui vai mandar arrumar esse aqui Porque se ele não arrumar, eu venho aqui de novo Pega aqui, meu filho, vem cá Desce aqui, meu filho, vamos descer aqui Desce aqui, vem cá, cinegrafista Pega aqui, meu filho, viu Vem cá, cinegrafista Vamos aqui, meu filho Cuidado pra não cair aí, rapaz Tão pujada, cair, filho, tá sorrindo Sinta sorrindo de mim Tá aí, ó Tá aí, ó Tá aí, ó Vamos descer aqui Vamos descer lá embaixo Tá aí É uma bagaceira, ó lá Ó lá, ó lá Pega lá Pega lá aí, ó Ó o esgoto rei lá Ó lá onde vai lá Isso aí eles fizeram O pessoal aqui me falou Eles fizeram particular Não foi prefeitura que mandou fazer não Particular Eles não vêm aqui nem pra jogar Remédio pra matar os musquidados Tem que tá cheio demais Tá fedendo demais aqui, ó Isso aqui é dentro da cidade Aparecida do Rio Negro A cidade parece que não tem nem prefeito Cadê o prefeito dessa cidade? Ainda vai ter um monte de jumento aqui Pra ir lá na rede social Me criticar, tá aí, ó Ó o esgoto rei lá embaixo Tá pegando lá? Agora pega ali Pega o outro ali Vamos lá Vamos ali do outro lado, meu filho Aqui, ó Tá aí, ó Ó o esgoto rei aqui, ó Ó o esgoto aí, ó Pega ali É bem aqui, ó Pega aqui Me filma aqui É bem aqui, ó Do lado da parada de ônibus Na entrada da cidade Ó seu prefeito Ó seu prefeito Prefeito Eu sei que entra de recurso no município Pra cuidar da saúde Aqui não tem fiscal não da saúde Que fiscaliza e multa, não? Será que é comprado também, seu pilantra? Ó, é prefeito Entra dinheiro Bota um esgoto aqui Cuida do povo direito Tá tendo que o povo Gastar do bolso dele Nós vamos voltar aqui Pra ver se você construiu isso aqui Se você construiu Eu venho aqui pra gravar E mostrar ele E parabenizar, prefeito Agora se não Eu vou lhe dar Eu vou lhe dar duas semanas Pra você resolver isso aqui Se não Eu volto de novo aqui Pra mostrar E vou estar no seu pé No seu encalço Mostrando direto Até você resolver isso Tá aí, ó Que Deus vem te dar Dando em dobro O que você desejar pra mim Em nome de Jesus